Você sabe a diferença entre restaurações e obturações? As restaurações são realizadas na coroa do dente, a parte do dente que fica pra cima do nível gengival. Normalmente é realizado por fraturas, por cáries ou até mesmo por restaurações que já estão mal adaptadas ou infiltradas. Já a obturação, ela é realizada no canal radicular, ou seja, nas raízes, onde é removido a pompa desse dente e ele é preenchido com algum material obturador. Ficou alguma dúvida? Entre em contato e agende a sua avaliação.